Queridos amigos e irmãos, estamos celebrando o terceiro domingo da Páscoa. Vamos ouvir o Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos de 35 a 48. Então, os dois discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse, a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um espírito. Mas ele disse, por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai a mim e vede. Um espírito não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, ele mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, tanta era sua alegria e sua surpresa. Então Jesus disse, tem de aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes, sou nestas as coisas que eu vos falei quando ainda estava convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salvos. Então, ele abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as escrituras e disse-lhes, assim está escrito, O Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome será anunciada a conversão para o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois as testemunhas destas coisas. A paz esteja convosco. Abrimos o Evangelho e logo somos chamados para a serenidade. Aparece algo de bonito, um Senhor bonito que bate a minha porta, entra na minha casa e me traz um presente muito bonito, me traz a paz, paz comigo, paz com quem está próximo de mim. Não pede nada, só dá presentes. Então, quando tu, irmão e irmã, acordas pela manhã, quando tu entras na igreja, imagina Jesus assim como um amigo que sorri, que te acolhe de braços abertos e te dá um presente. A paz para ti. Me toca a lamentação de Jesus. Não sou um fantasma. Humaníssima queixa, porque dentro dela está o desejo de ser reconhecido, de ser acolhido com um amigo que volta de longe, alguém que quer me abraçar e ser abraçado. Não se pode amar um fantasma. E Jesus pronuncia, para dissolver os medos e as dúvidas, os verbos mais simples e mais familiares. olhar, tocar, comer junto. Os apóstolos se rendem a uma porção de peixe, não nas visões de anjos, não a uma manifestação gloriosa, mas a mais simples e familiar dos sinais, a manifestação mais humana das necessidades. Jesus quer entrar na vida concreta dos seus discípulos, dos seus amigos, quer ser reconhecido, não por algumas ideias, mas por alguns gestos, para que também o Evangelho não seja um vão raciocinar, um fantasma vazio. Os apóstolos colocarão isso como prova. Nós comemos com ele depois da sua ressurreição. comer é o sinal da vida. Comer juntos é o sinal mais eloquente de uma comunhão reencontrada, de vidas que se entrelaçam, se sustentam e crescem juntas. Jesus é o mesmo de antes e é diferente. É o mesmo e é transformado. é sempre ele e todavia é outro. É o crucificado glorificado. Porque a ressurreição não é simplesmente voltar à vida de antes. É transformação, é crescimento, é algo mais. E Jesus quer partilhar também a sua ressurreição conosco. não guarda a ressurreição para si. Ele me leva em sua ressurreição e me arrasta para frente com ele. Jesus não adianta pedidos, não dá ordens, oferece comunhão. Vem e partilha comida, olhares, amizade, palavras. Não pede de jejuar para ele, pede de comer com ele, pede de participar da minha vida e que eu partilhe e participe da sua. E são bonitos os diversos passos desta oferta. O primeiro é um convite. Fiqueis em paz, olhai-me, tocai-me. Mas onde tocar hoje o Senhor? Como fazer experiência? Talvez toco em Jesus quando Ele me toca, quando me alcança com uma alegria inesperada, humilde, quando rezo ou abro o Evangelho. Mas, sobretudo, eu toco Jesus nas pessoas que são o seu canal. Quando ocorre o amor e queima todas as coisas inúteis ou eu toco Jesus numa carícia gratuita, no encantamento. Também toco Jesus quando toco as chagas dos pobres, as chagas da terra, porque a humanidade é o corpo de Deus. porque as pessoas são sangue e carne de Deus. E o Evangelho continua. Então, Ele abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Porque, até agora, entendemos pouco. Entendemos somente o que era conveniente para nós, o que nos garantiu, nos justificou nas nossas ideias. Fomos capazes de conciliar o Evangelho com tudo. Conciliamos o Evangelho até com a lógica da guerra, com a lógica da economia, do lucro, que esmaga tudo. E o conciliamos também com o instinto de poder que está em cada homem, infelizmente. Jesus, na noite de Páscoa, abre a mente dos discípulos ao mistério da sua morte e ressurreição e diz-lhe, disto vós sois testemunhas. Os apóstolos, que viram com seus olhos Cristo ressuscitado, não podiam deixar de contar a sua extraordinária experiência. Ele tinha se lhes mostrado para que a verdade da sua ressurreição chegasse a todos mediante o seu testemunho. E a Igreja tem a tarefa de prolongar no tempo esta missão. Cada batizado está chamado a testemunhar com as palavras e com a vida que Jesus ressuscitou, que Jesus está vivo e presente no meio de nós. Todos estamos chamados a dar testemunho de que Jesus está vivo. E testemunha é quem viu, quem recorda, quem conta. A testemunha é quem viu com um olhar objetivo, viu uma realidade, mas não com um olhar indiferente. Viu e deixou-se envolver no acontecimento. por isso recorda, não só porque sabe reconstruir de modo claro os fatos que se verificaram, mas também porque aqueles fatos lhes falaram a ele e ele captou o seu sentido profundo. então a testemunha conta. Vê, recorda, conta. Não de modo insensível e distante, mas como alguém que se deixou por em questão e a partir daquele dia mudou de vida. a testemunha é uma pessoa que mudou de vida. Vós sois minhas testemunhas destas coisas, não pregadores, testemunhas, é uma outra coisa. Nós devemos sê-lo com a simplicidade das crianças que têm uma bela notícia a dar e não conseguem ficar caladas como crianças de cujos olhos e gestos brota a alegre notícia, a bela notícia. Jesus não é um fantasma, tem carne e sangue como eu. É o meu pão cotidiano contra o medo, me envolve de paz, de perdão, de ressurreição, vive em mim, se dilata dentro, chora as minhas lágrimas e depois sorri como ninguém. Talvez vive em meu lugar. e coisas maiores do que em mim acontecem. Ele em mim e eu posso ir além. Ó Jesus, tu não estás ausente e distante, fora deste mundo, mas ressuscitado, continuas pelo tempo afora a sentar-te à mesa conosco, a estabelecer laços de familiaridade e de comunhão conosco, a partilhar nossos sonhos e lutas, nossas esperanças, dificuldades e sofrimentos. Desvela a nós, discípulos, o sentido profundo das Escrituras para alimentar e dar sentido à nossa caminhada e sustentar-nos na missão de pregar o arrependimento e o perdão dos pecados a todos, propondo-lhes a opção pela vida nova de Deus. Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.